Gostosa, delícia, linda, vem cá, nossa, olá em casa, é o pior de todos, ainda eu vi esses dias, é gostosa, nada vem o imbecil e assovia pra você, é gostosa, me incomoda muito, O que eu acho muito chato ouvir na rua é nota, é muita buzinada de caminhão, até de ônibus eu já recebi, não importa o jeito que eu estou vestida, não importa a maquiagem que eu estou, Não existe a possibilidade de andar por qualquer avenida que seja em São Paulo, sem que um cara esteja te olhando, Como se eu não pudesse sair na rua sem ser uma vitrine, uma situação que a gente tem medo, né? Meu primeiro assédio foi quando eu tinha 14 anos, eu estava no ônibus e aí eu senti algo se mexendo assim na minha frente, Mas eu não consegui pensar no momento que era um homem tocando em mim. Eu acabei de ficar aqui na frente da câmera e o cara acabou de falar, nossa linda, dá um sorriso, dá um sorriso. E eu percebi que tinha um homem que me seguia no mercado, mesmo eu estando com os meus pais, e ele não conseguia tirar os olhos deles de mim. Naquela época era o trem Sorocabana, quando eu desci do trem, eu estava suja de espermatozoide. E o motorista saiu batendo uma punheta pra gente, falando, ai que delícia de lésbica e tal. Eu não estava usando o sutiã e um cara virou assim pra mim e falou dos meus peitos e eu fiquei tipo constrangida o resto do dia. E eu não tive a reação que eu esperava e eu me senti mal por eu não reagir com uma coisa que estava acontecendo comigo. Eu senti assim bastante humilhada. Cortaram minha calcinha, tiraram de dentro assim da minha blusa, da minha calça, sem minha autorização. Eu saí de casa, fui em direção à padaria e quando eu passei por uma das pessoas que estavam trabalhando naquela obra, esse homem cantou uma música infantil com um tom super pedófilo no meu ouvido. Muitos têm coragem de gritar, mas muitos têm medo de pedir o socorro e muitos também que vê, nem ajuda, porque também tem vergonha. Mas é impressionante como trazer esse debate à tona também desperta muito ódio. Por que, sabe? A gente só está falando que a violência contra a mulher é ruim. Hoje em dia, claro, a gente percebe muito mais facilmente o que é um assédio, o que é simplesmente um elogio. Pra mim, ser mulher na sociedade é, na corrida da vida, ter largado metros e metros atrás. É saber que por ser mulher eu vou ter que trabalhar duas vezes mais, por ser negra eu vou ter que trabalhar duas vezes mais. Eu não sei, eu tento me empoderar todo dia, mas é difícil. Que nós, as mulheres mesmo, deviam se unir. Cada vez as mulheres estão falando mais. Se nós dos todos se ajudar, vai ser melhor, pra nossas filhas são mais pequenininhas. Eu quero que as minhas filhas e as gerações futuras cresçam num mundo melhor e isso não vai depender só das mulheres. Parece que não tem data pra acabar. Você fala assim, vai melhorar um dia, mas quando?